Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice. Eu sou o Alisson. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Cá estamos nós para gravar mais um vlog para vocês. E a gente vai fazer o quê? Vamos procurar enfeites para a nossa árvore de Natal. Isso, o último vídeo que eu lancei aqui de vlog no canal foi montando a nossa árvore. Eu vou deixar aqui nos cards para quem ainda não viu. E aí faltou algumas coisas, agora a gente vai correr atrás, ver se a gente achou alguma coisa interessante para colocar nela. Isso, a gente vai a algumas lojas e a gente vai mostrar tudinho para vocês. Então, venham acompanhar o nosso dia de hoje com a gente. Mas antes de começar esse vlog, não esquece de... Se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e com as amigas. Eu tenho que treinar ele, gente, não adianta. E não esquece de... Me seguir nas redes sociais. Isso aí. Vou deixar tudo aqui e no box de informações. Então, bora lá começar esse vlog. Antes de a gente sair, eu resolvi mostrar o nosso look de hoje para vocês. Nosso look de casal. A gente está combinando com a minha blusa. Tudo Zara. Nossa, eu estou ultimamente só assim. É tudo Zara, é tudo Zara. Tu também é tudo Zara. Aqui é tudo Zara, gente. Tudo Zara, Zara, Zara. Zara, Zara, Zara da promo, Zara. Os acessórios. Os tênis é Nike. O meu Air Force One Shadow e o do Allison é só Air Force One. Maraviciosos, né? Porque a gente é desses que amam tênis, né? Inclusive, quando a gente tentar comprar algum tênis, alguma coisa, a gente vai mostrar para vocês os ódios que a gente passa para tentar comprar. Nossa raiva. Esse aqui, eu tentei uma vez comprar, não consegui. Aí, por sorte, depois eu consegui, porque aí ele retornou para o estoque. Mas é assim. É na sorte. Então, o look Zara. E a bolsa é Colt. Que eu ganhei de aniversário. Minha mamãe, maravilhosa. E os acessórios são... Esse aqui é Liza Online. Esse é Mel Joias. E esse aqui é... E esse aqui é... O brinquinho é Bolserize. E é isto. Esse é o nosso look de hoje. Para bater perna, para procurar coisinhas de Natal. Vamos lá, então. Né? Até mais. Daqui a pouco a gente mostra onde é que a gente vai para vocês. Vamos ter que passar aonde primeiro? No Correio. E estamos aqui numa filhinha. Balneário Camboriú é tenso. Não é Florianópolis, mas... Né? Imagina Florianópolis. O Alisson morava lá. O Alisson sabe como é que é, né? Mas aqui, olha... Minha, nossa senhora. Tem dias que... Meu Deus do céu. Vou mostrar para vocês como é que está a situação. Olha isso. Uma pequena filhinha para chegar no Correio. Para a gente conseguir fazer o que tem que fazer. Né? Pequena. Pequena filhinha. Sei lá, fazer uns 10, 15 minutos. Uns 10 minutos já. Uma coisa que a gente levaria 2, 3 minutos no máximo. Uhum. Época de eleição. O prefeito quer fazer o quê? Quer fazer tudo que ele não fez em 4 anos. Ele quer fazer agora, né? Antes de se eleger. E por isso que está tenso. Mas aí, assim que a gente chegar na primeira lojinha, eu mostro para vocês. Acho que a gente vai na Malvan primeiro. E depois vai na Van. Não sei onde é que a gente vai. Aí tem umas que são... Tem umas decorações bem bonitas, só que são muito caras, porque não tem condição, né? Que é a que eu falei no vídeo do Montando a Árvore. Eu falei do Mickey e da Minnie. A gente pagou no Big 30... Ah, eu tenho aqui no Big, hein? Pra ver se tem aqui. Vai que tenha, né? Porque aquele Mickey e a Minnie, eu comprei ele lá no Big. Só que na minha cidade de Natal. Eu paguei, acho que 38 reais. Menos de 50 reais foi. E aí a gente procura aqui nas outras lojas e só tem coisa de 170 reais, 200 reais. Então é impossível, né? Tipo, com 200 reais, você consegue montar uma árvore inteira quase, né? Tipo, comprando as bolinhas na Van e tal, como eu mostro pra vocês, 8,99 que a gente pagou na oferta. E aí a gente vai mostrando pra vocês. Já chegamos aqui, viemos a nova loja primeiro. E a gente sempre tem que dar uma olhadinha nas outras coisas que não são no caso de Natal, né? Porque aqui tem muita, muita coisa. Vou mostrar no geralzão pra vocês. Aqui tem bastante coisa de utilidade também. Esse negócio que a gente tem, que é um timer pra cozimento de ovos, tá 9,99. O que mais que a gente tem? A gente tem um ralo. Mas não é bem igual esse aqui. Mas tem um ralo. Tá aí? A gente tem esse ralo aqui. Que é bem bom. Tipo, pra pegar comida e silicone. Então é melhor do que aqueles de só metal. 25,99. Temos também o que mais tem? Tem bastante coisa aqui. Tem aqueles de vedar... Tipo, pra tampa vedar tudo ali. É igualzinha essa aqui que a gente tem. Tá 26,99. É muito bom. Vem com 6 peças. Vários tamanhos. Ó, o negócio de secador de salada também. Ele não é muito fã de salada, né? Mas a minha mãe tem e usa. 34,99. E não sei se a gente tem mais alguma coisa aqui. Mas... Ó, aquele que eu falei pra vocês já no Instagram. De cortar os vegetais. Que eu já falei até aqui no canal também. Aqui tem na Malouvan. Tem esse modelo. E tem esse outro aqui. Esse tá 54,99. E esse aqui tá... 39,99. Muito bom. Então serve já com carnaval ainda. Deixa eu ir mais carnaval ainda. Ele que tá 69,99. Olha que fofinho é esse. Mas esse aqui tem mais fofinho. Tem esse rosa menor. Não diz quantas peças tem. Mas é rosa dourada. Mas é as bolinhas femininas. E tem o presentinho. 39,99. 49,99. 49, com as bolinhas. E os outros armamentos. Focos. Esse também, 49. Aqui tem laços. Mas tá meio caro esses laços, tá? Um 14,90 cada um. Esse aqui, no caso. Aqui também tem os modelos. 14,99. Olha que amor. Esse. 169. Nossa, bem caro. Esse aqui, ó. 100 reais. Uma bola de natal com árvores dentro. Eu queria dar um... Boneco. Também carinho, né? Essa decoração aí. Olha esse, ó. 119,99. Que linda essa saia. Mas também... Quantos ali? Tá aqui, ó. 119,99. Olha que linda essa branca também. Tem essa também. E ele tem alguns outros modelos. Aqui também. Ah, essas aqui são a ficar mais barato. 119,99. Acho que nós vamos ter que acabar comprando lá na Voo mesmo. Ó, essa aqui pequenininha. Que foi que eu mostrei pra vocês. Que a gente pagou 8,99 na oferta. Ano passado, né? Mas... 24,99 aqui. E essa menorzinha aqui. 19,99. Vamos ver. O que a gente resolveu pegar? Uma bonita. Essas pequenininhas aqui, ó. Tá 9,99. Tem dourada e... Vermelha. E essa... Prata. E tem essa aqui. Só que esse aqui é um tom diferente do nosso rosa que a gente tem lá. É meio bronze, né? Aí a gente vai levar 3 pacotinhos pra dar uma enchida na árvore. Espero que dê certo. Agora estamos aqui na parte das luzinhas. Eu falei pra nós que temos que colocar essa de picolé aqui pra deixar a nossa árvore mais divertida. O que é que tu acha? Não? Não tem cara de... Ah, custa a vida. 29,99 por 20. E aí tem esses LEDs aqui. Transparente. 14,99. Estamos vendo aqui agora... 3,00 por 9. Ah, 3,00 né? Também. Ah, tá. Tô vendo. Tô sabendo legal. E essa é 5,00. Então mais olha essa. Agora estamos em dúvida daquela cor. Ou desse... Eu acho que aquele ali. Porque aquele ali vai doer os olhos da gente. Não, esse aqui tá... 19,99. Queremos um Papai Noel também. Ó, tem várias opções aqui. Aquele ali, 249. Aqui tem de 199. Esses aqui também tem 109. Eu gostei desse aqui, ó. 199. Muito caro, né? Esse aqui, olha que bonitinho. Escrito Welcome. E esse tá... 39,98. Fai, irmãos da Malavan. E a gente achou as coisas o quê? Muito caras, né? De Natal, a gente só pegou as blusinhas. E as bolinhas. Depois da hora que a gente chegar em casa, a gente mostra pra vocês. Agora estamos indo lá na van. E depois vamos ir lá no Big pra ver o que tem mais. Espero que eu ache as coisas da Disney. Mas, tipo, muito caras coisas. Tipo, 200, sei lá. As bolinhas que, como eu falei pra vocês, a gente geralmente paga van. 8 reais ali, tava 20 e poucos. Então não tinha condição, né? Muito caro. Agora a gente vai lá na van, então. E a gente mostra pra vocês. Falei, falei bem da van, mas... 17,99 as bolinhas. Quantas vem? 12. 12? 12 bolinhas por 17,99. Aí tem tudo, esse monte de opção. Ah, eu vou levar essa rosa. Vamos. Essa rosa verde e vermelho. Vou botar uma rosa mais chamativa. Ah, já não pegou nem carrinho, né? Mais esse monte de bola aqui. Tem essas outras, eu acho, que são maiorzinhas por 22,99. Ali. E essas aí? 22 também, né? Aí tem mais lá. E aí tem mais coisinhas. A gente vai dar uma olhada e eu mostro o que é melhor que tem pra vocês. Não parece muita coisa, não. Né? Eu gostei dessa aqui. Dessa rosa. Vou pegar umas dessas, eu acho. Achei bonito esse presépio. São de peças. Tá 79,99. Tem esses infantis aqui também. 49. 59,59. Tem globo. Ah, esse aqui com LED, ó. Globo Natalino com LED. 50. Achei bonito esse também, ó. Esse tá 80 também. Aqui tem umas coisinhas mais diferentes, ó. Sinos. 7,99. Essas luvinhas. Três luvinhas por 4,99. Tem essas outras bolas diferentes. Lá embaixo tem os kits. Tem sininhos dourados aqui também. 19,99. Ah, não sei o que a gente vai levar. Gente, esse ano tá pobre de Natal aqui na VEA, hein? Vou falar pra vocês. É só isso aqui e aquilo ali. E um pouquinho mais lá pra frente e nada mais. Tem as guirlandas, ó. Essa aqui, 49,50 reais, né? Essa... Ficou pintada com corretivo. Um 49, essa também. Acho que provavelmente todas essas devem ser 49,99. Não é. O que que nós vamos levar, ser humano? Vamos pegar as bolinhas ali. Tem uns outros negocinhos ali. E é isso, gente. Agora a gente vai dar uma olhada aqui. Ver o que que tem. Porque tem pouca coisa. Muito coisa. Né? E aí depois a gente mostra pra vocês. Mas... Não sei, não. Saímos ali da vã. Gente, eu tô apavorada. Não tinha nada, 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 nada. Né? Nossa, gente. Sempre tem um monte de coisa. E dessa vez não tinha muita coisa. Tipo, tinha só as bolinhas. Bastante bolinha. Mas também não tinha promoção. E aí a gente pegou algumas bolinhas coloridas. Já que a nossa árvore já tá colorida. A gente vai colorir ela mais ainda, né? Porque queremos um Natal alegre, né? Isso mesmo. Já basta esse ano pesado do jeito que foi. Aí agora a gente vai ali na Big. Pra ver se tem as coisas da Disney. E ver se tem mais alguma outra coisinha. Vai que tenha, né? Pegar o é. É. Tipo, a gente pegou só as bolinhas. E algumas coisinhas legais que tinha da cor das bolinhas. Tipo, acho que era a botinha. Acho que eu mostro pra vocês. E o sininho. Depois, na hora que a gente chegar em casa, a gente mostra pra vocês e fala os valores. Mas... Tá bem pobrinho esse Natal aí. Lá na Maluvoto tinha bastante coisa até. Mas bem cara também, né? Daí a gente também já não quis, né? Gastar muito dinheiro, né? E é isso. Agora a gente mostra ali no Big pra vocês. Então... Chegamos aqui no Big. Tem as bolinhas do Mickey e da Minnie. Olha esse aqui. Com 12 peças. R$49,99. Só que tem preto, né? Nossa árvore não tem preto. Mas tem esse conjunto de 3 aqui por 15. E todos esses 15, ó. Esse também, que é igual o nosso. Esse 16 com duas bolinhas pequenas. Esse que é 29. Tem 3? Tem 3. 16. Tem... Cadê? Ah, esse aqui. Olha esse. Tô bem com as bolinhas bem pequenininhas. Acho que é... Não é 16, ó. Tá com as coisas tudo errado. Não tá com o preço certo. Mas vamos ver. Isso aqui? Não, preto esquerda. Pretos esquerda. Ó, preto esquerda. 17,99. Qual que é o preço? 19? Tem vermelho. Dourado. E preto. Essa é o que tem aqui da Disney. Acho que os bichinhos não tem. Aí tem mais bolinhas ali. Aqui também tá mais ou menos o preço. 20 e pouco. Aqui tem essas outras coisinhas. Ó, por exemplo, aqui tá mais barato. 69. Tem aqui almofadas também. 59. E esses bichinhos. Mas aquele da Disney. E não tem. Lá na vó não tinha nem Papai Noel. Aqui tem alguns. Tem esse aqui. Tem a guirlanda ali com o Pai Noel 79. E não tem muita coisa não, também. Acho que a gente tá muito adiantado esse ano. Já chegamos em casa tem um tempinho, né? Sim. E tinha acabado a bateria da câmera. Daí por isso que a gente não gravou. Mas agora a gente vai gravar pra vocês. Não são tudo que a gente comprou. A gente não foi mais isolado no Big. Porque a gente só pegou as coisinhas rapidinho. E agora a gente vai mostrar tudinho pra vocês. E aí depois vamos gravar mais um vlog. Arrumando a nossa árvore de Natal. Porque, né? Ela fica muito bonita. Muito cheio de cor. Muito coisa misturada. Falei. Ela tava no carnaval. Agora ela vai ficar mais no carnaval ainda. Vai ser carnaval no Natal. Né? Não concordo. Top. Tá. Mas vamos mostrar então aqui pra vocês. Na Malouva a gente comprou duas luzes. No carro a gente quase pegou errado, né? Ainda bem que o moço testou lá. Olha que bonito que ela é. Eu acho que ia pegar mais para, né? Mas a gente pegou essas mesmo. E ela tem 8 metros e meio. E foi R$19,99 na Malouva. Na Malouva, então, a gente comprou mais esses aqui. Pequenininho. Que depois aí na Big a gente comprou esse bloco aqui. Que daí meio que a gente se arrependeu de ter comprado esse. Né? Esse aqui foi R$9,99. Só ganhando bolinha normal. Aí no Big a gente comprou esse aqui. Esse. E esse vermelho. Que foi R$19,99, né? Aí a gente também comprou esse aqui. Que é igual aquele que eu tenho. Que eu mostrei pra vocês no vídeo do Montando Árvore. Só que é diferente as gravurinhas, né? As gravurinhas. Fazia tempo que alguém não falava. Ó, comprou dois. R$16,99. Vem três em cada um, né? Aí compramos esse aqui. Que é a cabeça do Mickey. Dourado. R$19,99 também. Vem três. E o vermelho. Aí na Malouva, a gente pegou duas bolinhas azuis. A árvore vai ser no final. Rosa, verde, azul, vermelho e dourada. Só que tem dois pão de rosa. Aí a gente pegou essas duas bolinhas aqui. Vem oito. R$22,99. Aí a gente pegou essas duas aqui. Essa é R$17,99. Ó, vem essas duas aqui transparentezinhas. Tá vendo? Vem dez bolinhas por R$17,99. E pegamos essa outra aqui por R$22,99. Também com oito. Mesma cor. Que é um dos tons de rosa que a gente tem na Alva Flare. Aí tem os fininhos que eu tinha mostrado pra vocês. R$7,99. Rosa. Aí a gente pegou mais um... Dá um tchan. Um rosa pink. Né? Pessoa obrigada. Vamos usar uma árvore toda colorida mesmo. Porque o ano já foi difícil. E aí a gente vai deixar a vida mais colorida. O Natal mais colorido. Não é verdade? Não concorda? Então mesmo valor R$17,99, R$22. E aí pegamos também esse sapatinho dourado. R$9,99. Vem seis, né? E o Arsio inventou de pegar essas fitas aqui pra gente fazer fita. Fita não... É... 4,6 metros. E a gente pegou esse aqui. Não tem nada a ver, né? Uma. Pra... Não tem nada a ver, né? Vou deixar ela bonitinha, mais cheia de coisa. Ela tá meio vazia. Então a gente vai ter que tirar alguns ali do que a gente já fez e colocar mais despisturado pro lado. E é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia com a gente. De ter ido das compras de Natal com a gente. A gente mostrou o que deu. No caso, acho que a gente se deu conta que a gente tava meio precipitado, né? Porque nós estamos na resenha do começo de novembro e a pessoa já queria que as decorações de Natal tivessem a toda, né? No caso, na Valle tinha bastante coisa, né? Como vocês viram. Mas na Valle, tipo, tava tudo mais ou menos, né? Tinha bastante molinha e coisa. Não sei se vai mudar, se é porque a gente realmente tá adiantado ou se vai ser isso aí mesmo. Mas no caso, a gente já comprou as nossas decorações, então não precisa voltar mais nenhuma uma hora pra comprar mais nada. Eu só queria um Papai Noel, que eu não achei, mas muito caro. E eu não sei. Vamos ver até lá se a gente vai mudar de ideia. Acho que não, né? Acho que tá bom já. Então é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostaram, não esqueçam de... Dá um joinha aí pra ajudar na divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pras notificações. Curtir o vídeo e compartilhar com os amigos e com as amigas e... Nos seguir nas redes sociais. Nos sigam no Instagram. Isso aí. Vou deixar os usados aqui. E no bloco de informações. Tá bom? É isso. Beijinhos do coração e até o próximo vídeo. Tchau!